Você primeiro vai orar, vai fortalecer a tua fé, segundo, olha só, é, você vai fazer a mesma coisa, você vai ouvir pregações, ministrações, vai entender onde que você vai se alimentar com palavras direcionadas a tua vida sentimental pra saber onde você tem errado até aqui ou o que você precisa aperfeiçoar, queridos, a gente não pode desistir das nossas áreas, a gente tem que lutar por elas, trabalhar, sabe, se aprofundar, entender onde está errado, consertar, se fortalecer, mas nunca entregar de mão beijada pro inimigo, não, Natália, mas essa área aqui já é uma área que o inimigo domina mesmo, então deixa ele já uma área que eu nem luto mais, porque eu sei que essa área, área financeira, dinheiro já é do inimigo, então eu não luto não, eu sei que é só prova, ei, em nome de Jesus está repreendido esse tipo de pensamento, ei, dinheiro, não, dinheiro não é do inimigo não, o Deus que você serve é dom do ouro e da prata, viu, é dele, é do Senhor, pois é, mas olha só, por vezes é exatamente aí que o inimigo quer trabalhar, ele diz, não, não mexe aí não, não fala nem pra Deus e deixa aí, vai virando uma bola de neve, não, ora em cima, se não tem um controle financeiro, busque uma orientação com quem pode lhe dizer, olha, diminui esse gasto, evita isso, tira isso da tua rotina, você tá entendendo? Tudo pode ser trabalhado, querido, basta a gente querer e se dispor a fazer e aprender, você tá entendendo? E o Espírito Santo em tudo nos dá o discernimento e o Espírito Santo em tudo nos guia pra administrarmos melhor a nossa vida, pra nos fortalecermos na presença dele, é, pra caminharmos e avançarmos ainda mais em direção aos propósitos que ele tem pra nós, a pena de não desista, nenhuma área da tua vida é do inimigo, todas as áreas são de Deus, é, não dê nada pro inimigo, porque tem gente que gosta de dar tudo pro inimigo, aí eu não vou à praia, por quê? Porque a praia é do diabo, então eu não ando na praia, eu conheço gente que faz isso, eu conheço gente que fala assim, dá tudo pro inimigo, eu não dou nada pra Satanás, você tá entendendo? É, a praia é criação de Deus, você tá entendendo? Ó, é criação de Deus, tudo, tem gente que não usa vermelho, porque diz que é a cor do diabo, é a cor do não sei o que, sabe? Eu já ouvi muita crítica a respeito quando eu apareço de vermelho, você não tem ideia, por quê? Porque dá a cor pro diabo, ei, não dou nada pro diabo, não dou uma cor, não dou uma praia, não dou uma TV, não dou nada, Agora, deixa eu te contar aqui uma coisa, a questão não é, não é o lugar, não é o objeto, não é isso, a questão é o que você faz com isso, você tá entendendo? A questão é o que você faz com isso, você vai pra praia e vai fazer o quê? Você vai ligar uma TV e você vai assistir o que nela, você tá entendendo? Olha só, não é o objeto ou o lugar, é o que você faz com esse negócio, é o que você se dispõe a fazer dentro dele, então é aí que tá a questão, E você não dê nada pro diabo, nenhuma área é da tua vida, todas são de Deus, a tua vida financeira é do Senhor, a tua vida matrimonial é de Deus, é, a tua vida sentimental é do papai, a tua vida, a tua família é do Senhor, você tá entendendo? Não dê nada, nenhuma área pra ele, por vezes o inimigo quer vencer a muitos com esse tipo de pensamento, com esse tipo, ah não, nessa área aqui eu já nem me importo mais, porque eu sei mesmo que é uma área que o inimigo já trabalha, ei, se ele trabalha, ele vai ter que pegar as ferramentas dele e ir embora, porque ele vai, é, vai ser demitido do lugar, você tá entendendo? Você tá entendendo? Ninguém tá admitindo aqui o inferno trabalhando em lugar nenhum, ele vai ter que pegar as ferramentas e ir embora, embora da tua casa, embora do teu casamento, embora da tua vida financeira, embora da vida dos teus filhos, embora da vida do teu marido, da tua esposa, embora de onde ele colocou os pés, se ele foi admitido por um tempo, ele tá sendo demitido agora, não é área que ele trabalha de forma nenhuma, ele só trabalha se a gente deixar, você tá entendendo? Então não dê nada pra Satanás, não dê nada pra ele, tudo é de Deus, a diferença está com o que você usa, aquilo que você tem a seu dispor, pode ser usado de uma boa forma e pode ser usado de uma forma muito ruim, então olha só, nada, nada, Satanás não tem direito a nada, tá? A nada, então em nome de Jesus, sempre que vier um pensamento desse tipo, dizendo, ah, isso daqui é do diabo, não, isso aqui é do inimigo, ah, isso aqui é criação de Deus, isso daqui, isso aqui eu posso fazer o bem com isso daqui? Então não é do inimigo não, isso aqui é de Deus, isso aqui é do Senhor e eu não dou pra ele não, tá repreendido, tira as tuas patas daqui, pega as tuas ferramentas, se tu trabalhava até aqui, tá sendo demitido agora, vai embora, porque esse negócio é do Senhor e eu consagro a ele, é dele e eu vou usar pra glória dele, tá entendendo? É, tem muita gente, você acredita que até hoje, há oito anos, há oito anos eu acredito, ou até mais, que eu prego aqui na internet e você acredita que ainda hoje tem gente que diz que a internet é do diabo? Ainda hoje, eu ainda escuto pessoas dizendo que pregador de internet que tá envolvido com as coisas do diabo, é porque tá na internet, ou seja, a internet ela pode ser usada pra uma coisa boa, pode ser pra uma coisa ruim, depende do que você vai fazer na internet, tem todas as fontes aqui, você escolhe de qual você quer beber, você escolhe o que você quer fazer, você tá entendendo? Mas tem gente que já olha e diz assim, é do diabo, então eu não vou usar a internet, ah, então eu não vou, eu não vou fazer isso, ah, então, e critica quem tá aqui, por quê? Porque entrega as coisas muito fácil pro inimigo, e você tá entendendo? A internet não é do diabo, não, a internet é de Deus, ele se infiltra aqui porque tem gente que dá brecha, como em qualquer canto, em qualquer área, em qualquer lugar, mas eu declaro e profetizo em nome do Senhor, Jesus é do Senhor, a internet é do Senhor, a natureza é de Deus, todas as cores pertencem ao papai, todas as áreas da nossa vida, olha só, estão seladas pelos céus, você tá entendendo? O diabo não tem direito a nada, em nome de Jesus, sempre que ele tentar passar pela nossa porta, ele volta de mãos vazias, da porta pra fora, porque pra cá, pra dentro ele não entra, em nome de Jesus, você crê? Toma posse, concorda comigo, então confirma aí nos comentários com o teu, amém? Amém, Cris, deixa eu orar com você aqui nessa hora, em nome do Senhor Jesus, Jesus, coloca aí o teu pedido, coloca a tua petição, coloca o teu pedido de oração, vamos clamar? Você ora daí, eu oro daqui, juntos nós obtemos vitória, então oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, exaltar, bem dizer o teu santo nome, Deus, obrigada papai, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, obrigada Deus, porque o Senhor nos faz entender que o inimigo não tem direito a nada, Deus, tudo é teu, é criação tua, foi o Senhor quem fez, e nós declaramos e profetizamos que onde o inimigo estava trabalhando, porque por algum motivo, você achava que aquela área já era dele, a partir de agora ele vai pegar as tralhas dele, ele vai pegar as ferramentas dele, ele vai pegar a bagagem dele, e vai bater em retirada do nosso território, nós declaramos que todas as áreas da nossa vida são tuas, a nossa casa, a nossa família, o nosso relacionamento, meu Deus, as nossas amizades, eu declaro, meu Deus, que tudo aquilo que nos pertence primeiramente é teu, Senhor, e nós consagramos tudo a ti, Pai, nós consagramos, Senhor, os nossos filhos, nós consagramos os nossos projetos, os nossos sonhos, nós consagramos o nosso lar, nós consagramos a nossa casa, nós consagramos os nossos bens materiais que o Senhor nos deu e que ainda nos dará, meu Deus, nós consagramos tudo a ti, o diabo não tem direito nenhum e não vai colocar as patas dele em nada, em nome do Senhor, Jesus, eu declaro, eu declaro que a tua casa, a tua família, a tua vida financeira, a tua vida matrimonial, a tua vida sentimental, a tua vida familiar, a tua vida ministerial, a tua vida espiritual e emocional, emocional, ele está abençoada pelo Senhor e não há vaga para admitir o inimigo para ele trabalhar, e se porventura em alguma área ele estava trabalhando, foi demitido hoje, porque não tem mais vaga para ele, em nome de Jesus, é do Senhor, esse território é do Senhor, é tudo de Deus e nós vamos usar para a glória de Deus, você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu, amém!